Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais duas novas skins. Antes de tudo, essa aqui é a loja de hoje e caso vocês queiram dar uma olhada, tem algumas coisinhas ali, mas nada de muito relevante no caso desses itens aqui mais antigos. De resto, a loja continua aquela mesma coisa de sempre com um monte de coisa de Halloween e as outras skins que não saem mais daqui. Mas, mano, o foco é essa aba da loja aqui, Equipe Stars. Cara, eles colocaram um skin do Resident Evil no Fortnite, mano. Mano, olha essas skins, bora lá. A primeira delas aqui é o Chris Redfield, mano. Absurdo, sério, as duas skins têm dois estilos, eu vou mostrar melhor aqui pra vocês, mas são skins aí com a raridade linda dos jogos e custam R$1.500, aquele padrão que a gente sempre tem. O Chris tem aí seus dois estilos, tem aqui o Chris Redfield, que é esse estilo padrãozão dele ali, que é a roupa que ele sempre usa. E tem aqui o Esquadrão Lobo de Caça, que, mano, esse aqui é o Chris do Resident Evil 8. Eu achei que ficou sensacional, sério, ficou muito legal. O rosto dele ficou um pouquinho estranho nesse estilo aqui, mas, mano, ficou muito legal, os dois estão lindos demais. A mochilinha dele aí é a erva, tem o estilo erva verde, o estilo erva vermelha e essa erva azul aqui que eu não me lembro, cara. Não me lembro de ter visto aí em algum lugar, mas, enfim, tem mais uma skin que é a Jill Valentine, que, mano, olha o rosto dela, cara. Mano, tá muito bonita, sério mesmo. Ela tá no mesmo preço, mesma coisa, e também tem dois estilos. Tem aqui o estilo Jill Valentine, esse daqui, se eu não me engano, é de um Residente mais antigo. E tem aqui esse Raccoon City, que, se eu não me engano, é do Residente 3. Eu joguei o remaster, tenho quase certeza que seja, mas, enfim, também tá lindo demais. E a mochilinha dela, cara, é a maquininha de escrever, onde a gente salva o jogo, bem legal. Enfim, de skin são essas duas. Aí a gente tem aqui mais três itens, tem a picareta chapa quente, não me chamou tanta atenção, mas, ok. Tem também aqui o bastão elétrico, bem simplesinho. E tem um emotizinho aí, o passeio na chuva, que ele pega um guarda-chuvinha ali da Umbrella, bem legal. Também tem dois pacotes, tem aí o pacote que vem esses três itens, que tá custando 1.300 V-Bucks. E tem o pacote das skins, que tá custando 2.100, e ainda vem uma tela de carregamento, que tá muito bonita, então tá bem legal. Eu vou tá comprando só as skins, cara, além dos outros itens aqui não terem me chamado a atenção. Como vocês sabem, os V-Bucks estão meio apertados, então é isso daqui, cara. Antes da gente comprar aí o nosso pacotão, vale lembrar, se você não apoia ninguém e for comprar as novas skins, ou até mesmo qualquer outra coisa na loja, considera usar meu código, o código MARCONDS, que, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso pro canal, me ajuda demais usando ele. E caso você queira, a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente, se você quiser, é claro. Mas enfim, é isso daqui, mano. Bora comprar esse pacotão aqui, que tá da hora demais, mano. E vamos lá pro jogo dar uma olhada nos itens. E pronto, mano, cheguei aqui. Essa é a primeira skin aí, com o seu primeiro estilo em game. A skin aqui do Chris Redfield, mano. Muito legal, cara. Sério mesmo, tá muito legal. Essas skins aqui das lendas dos jogos, eu sempre curto muito. Acho muito da hora ver coisas assim de outro jogo dentro do Fortnite. Principalmente quando é muito bem feito, cara. Esse daqui tá muito da hora. As mochilas tão legais, tá tudo muito legal. O Chris aí, eu acho que, em ambos os estilos, é extremamente discreto, cara. Nesse daqui, ele tem um verde aí, com cinza. Vai se camuflar muito bem pelo mapa. E o outro estilo, ele tem a roupa inteira preta, então também vai se camuflar muito bem por aí. Quanto à movimentação, nada nele se move. Agora, bora falar da mochilinha, cara. A mochilinha dele é a erva. Pra quem nunca jogou Resident Evil, eu acho um pouco difícil, mas enfim. É uma plantinha que eles usam pra se curar. Essa plantinha verde aqui, ela faz a cura. A plantinha vermelha, você usa pra misturar com a verde, pra ela ficar mais forte. Enfim, tá aqui. Bem bonitinho, o cara ficou bem legal. Ela brilha ali, tem um efeito bem da hora. A picareta, como eu disse, eu não comprei a deles. Mas, mano, a picaretinha aqui da Sarah Connor, a faquinha dela, fica absurda, cara. Encaixa muito bem. Eu acho até mesmo melhor do que a própria picareta deles. Bora dar uma olhada aqui nos envelopamentos. Eu coloquei dois envelopamentos pra cada crease. Então, pra esse daqui, eu coloquei o brinquedo verde. Eu acho que encaixou perfeitamente. E coloquei aqui o das gosminhas divertidas, que também encaixou muito legal. O que eu mais curti foi o do brinquedo verde. Bora dar uma olhada na visibilidade aqui bem rapidão. Que, mano, é uma skin extremamente limpa, padrão de skin masculina. Só que ele é musculoso, cara. É uma skin aí bem musculosa, mas eu não vejo problema, cara. Acho que dá pra jogar aí tranquilamente. E a mochilinha tem uma visibilidade ótima, sem problema algum. Os dois itens aí estão bem tranquilos de se usar. Agora, bora dar uma olhada na movimentação dele bem rapidinho. Que, cara, não tem muita coisa que se move. Eu acho que o segundo estilo se move um pouco mais. Mas só pra gente ter uma noção de como ele é em game. Bora lá. E é isso daqui, manos. Essa é a movimentação aí do Chris. Cara, eu vou tirar a mochilinha dele aqui pra gente dar uma olhada como ele fica sem. Porque os outros estilos dela não tem muita necessidade de mostrar. É a mesma coisa e só vai mudar ali a cor. Então, esse daqui é o Chris aí no seu estilo padrão, sem a mochilinha. Dá pra ver alguns detalhes a mais ali nas costas dele, mas nada muito além, mano. Ele só usa ali um tipo de colete. Agora, vamos colocar o estilo do Resident Evil 8 aqui, mano. O rosto dele tá estranho, mas, cara, esse estilo tá lindo demais. E, cara, é o Chris, mano. É o Chris do Resident Evil 8. Olha isso aqui, cara. Mano, isso tá muito bonito. Sério mesmo. Isso tá muito bonito. Ele usa ali o sobretudo que o Chris usa no Resident Evil 8. Então, ficou muito lindo. Ficou muito legal. Envelopamentos pra esse estilo. Eu coloquei o bicho papão do John Wick. Acho que é uma opção bem óbvia e fica bem legal. E na Sniper eu coloquei esse aqui do Supersônico. Que até o tom de preto dele até encaixa um pouquinho melhor do que o bicho papão. Então, ficou bem legal também. A visibilidade aqui tá um pouquinho melhor. Ele já não é tão musculoso assim. E tá limpo, cara. Bem de boa, bem limpo. Então, sobre o Chris, é basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que a gente enrolar. Agora, vamos equipar aqui a Jill. Vou separar a Jill aqui e os envelopamentos rapidinho. E prontinho, mano. Já coloquei aqui a segunda skin. A skin da Jill. Cara, também tá absurdamente linda. Sério, mano. Tá muito bonito isso daqui. O nível de detalhes dessa skin, cara. Dessas skins, né. Da lenda dos jogos no geral. Eu acho que todas elas têm um nível de detalhes muito absurdo. É uma skin, mano, muito linda. Sério mesmo. Eu gostei demais. Tá muito interessante. Quanto à movimentação, o cabelo dela se move bem pouquinho. E ela tem alguns coldres ali no cinto dela que também se movem bem pouquinho. Mas, enfim. Skin extremamente discreta. Bem de boa de se usar também. A mochilinha dela, a maquininha de escrever ali. Muito bonitinha, cara. É o local que a gente usa pra fazer o save nos Resident Evil. É sempre nessa maquininha de escrever aí. Bem bonitinho. A picareta, novamente, continua bem bonita aí. Na mão dela também. Dá pra usar numa boa. Envelopamentos, cara. Eu coloquei o envelopamento da Mística. Deixa eu quebrar aquilo ali. Eu coloquei o envelopamento da Mística porque eu acho que a mistura de cores encaixa assim perfeitamente com ela. E também os dois estilos dela têm ali a mesma base de cores. Então vai servir pros dois. Bem bonitinho. Na 12 coloquei esse daqui do Deep Freeze. Também ficou bem legal. Na sub coloquei o do Kenji. Também ficou muito bonito, cara. Tem exatamente o mesmo tom de cor. E na Sniper coloquei aí o azul metálico. Mano, de início, o que eu mais curti aqui foi o da Mística. Agora vamos dar uma olhada aqui na visibilidade dela bem rapidinho. E, mano, é uma skin extremamente magrinha, extremamente limpa. O cabelo dela não é longo. Ela tem uma boininha ali, mas, cara, não polui em nada. Então, sério mesmo, é uma skin muito tranquila de você usar. Aqui a visibilidade dela abaixada. A maquininha de escrever também. Creio que não vai te atrapalhar em nada. Mais uma vez, dois itens com uma visibilidade ótima. Agora vamos de novo ali dar uma olhada na movimentação bem rapidinho. Ela não se move muita coisa também, igual ao Chris. Mas é sempre bem interessante a gente dar uma olhada. Então, vamos lá para a movimentação. E é isso aqui, manos. Essa é a movimentação aí da Jill, cara. Bem de boa, bem tranquilo. Vamos tirar aqui a maquininha das costas dela. Que, mano, não acho que vai mudar tanta coisa assim. Mas é legal a gente dar uma olhadinha assim. Já adianta que esse vídeo vai ficar longo sim, cara. Mas, enfim, está aqui. Ela sem a maquininha aí nas costas. Bem de boa, cara. Fica, assim, um pouco mais limpo. Mas, num todo, continua tranquilo. Vamos equipar o segundo estilo dela agora. Que não muda lá tanta coisa assim. Ela continua ali com o mesmo tom de cor. Só que aqui ela já está com uma roupa mais casual. Ali ela está com roupa de polícia. E aqui ela está mais casual, cara. Está com uma blusinha azul ali bem tranquilo. Uma calça jeans sem a boininha dela também. Mas, mano, ambos os estilos estão muito lindos, cara. Sério, está muito bonito. Está muito legal. Eu gostei demais dessas skins. Enfim, acho que não tem muito mais do que a gente enrolar aqui para o vídeo não ficar gigante. Bora lá para os combos. E pronto, manos. Voltem aqui. Agora, bora para os combos, cara. Já separei tudo direitinho para o Chris. Eu não vou colocar muita coisa nos combos. Porque, mano, tem muita coisa para a gente olhar. Então, só bora. Antes de tudo aqui, sugestões de picaretas, cara. Tudo que tiver azul, verde, preto, cinza. Vai ficar muito legal com eles. Então, tem várias opções. Dá para combar com muita coisa essas skins. Então, só bora. Começando aí para os combos do Chris, cara. Da DC, eu coloquei a aljava tática. Ficou muito legal com a cor da roupa dele. Da Lenda dos Jogos, está aí a erva, para quem quiser ver. Coloquei a proteção boreal da Kami. E a maquininha de escrever aí, também muito bonitinha. Coloquei aqui a bolsa do Raptor. Combina ali no tom de cor. O Bornal da Sorana também fica bem legal. Laço da ursinha, padrãozão, não pode faltar. Tem aqui também a mochila da Maia. Dá para você usar, mano, em praticamente todos os estilos. Vai ficar muito legal. Mas, o que eu mais recomendo é esse verde aqui. Acho que encaixa de forma bem mais interessante. A bolsa de arma da Sofia, bem bonitinha. Coloquei a caixinha de gatos aí, também encaixou muito legal. Catalizador do Gente Corrupto. Ok, perfeito. Como eu disse, tudo que for nesse estilo, nesse tema mais tático, vai ficar bem legal com ele. E por último, aqui a unidade de resposta furtiva. Então, manos, é isso aqui. Eu nem vou colocar a mochila aí que eu mais gostei, para não enrolar mais ainda o vídeo. Porque tem muita coisa para ver. Então, só bora. Para combar com a mochilinha dele aqui no seu estilo verde, eu coloquei aí logo de início a Era Venenosa. E é uma das melhores opções, mano. Já adianta, ficou muito lindo nas costas dela. Eu acho que até mesmo o estilo vermelho vai ficar legal. Da Lenda dos Jogos, está aí o próprio Chris. E aqui a Jill, para quem quiser dar uma olhada. Deixa eu mostrar no outro estilinho dela aqui, para quem quiser ver. Da Marvel, eu coloquei o Groot, perfeito. Combina muito com ele. Coloquei também aí o Caçador dos Céus. A Pandinha, acho que fica muito bonitinho, já que a mochila dela é um bambu. Coloquei também a Katrina, ela tem várias plantas pelo corpo. A Cicuta, dá para combar perfeito em qualquer um dos seus dois estilos. Coloquei também a Líder da Equipe de Sustos. O Tenente Temático, bem legal. Tem aqui a Adeline, o Atacante Sinistro. E por último, o Frankenstein, também acho que ficou muito bonito. Então, mano, vou separar ali mais combos daquele jeito. E pronto, manos. Agora, bora para os combos aqui com o segundo estilo aí da Erva e do Chris. Vamos começar aqui pelas mochilas com o Chris. Cara, esse segundo estilo dele é tudo preto, então não tem muito o que variar. Bora começar. Das Sombras aí, eu coloquei a Bolsa Noturna, mas qualquer uma vai ficar legal. Da DC, coloquei a capa do Batman Zero. Ficou legal, mas mano, leva em consideração que esse sobretudo dele já tem muita movimentação. Então, vai ficar um pouco estranho. Da Série Icones, coloquei a Pig de Halloween, bem bonitinha também. Novamente aqui da Lenda dos Jogos, está aí a Erva e a Máquina de Escrever. Da Marvel, coloquei as Katanas do Deadpool. De novo aqui o laço da Ursinha. Coloquei também a mochila do John Wick, ficou muito legal. As Asas de Sombra, se você curte, também encaixa muito bem. Ai, selecionei sem querer, cara. Enfim. Tem aqui também o coraçãozinho da Charlotte, bem bonito. Coloquei a moda básica da Balenciaga. Olha o Chris, todo chique, cara. Tem aí também o Skate no seu estilo preto. A Raya, acho que combina bastante com o tema dele. A Fácil Acesso, pistolinha da Tira, bem bonitinha. E por último, a unidade de resposta. Agora a versão furtiva. A outra ali que eu mostrei era normal, eu troquei o nome, mas enfim. É isso daqui, esses foram os combos aí com o segundo estilo do Chris. Agora para a Erva Vermelha, cara, que nem é bem vermelha, ela é mais laranja. Também tem muita coisa legal. Bora lá. Da DC eu coloquei a Era Venenosa de novo. Ficou muito bonito, cara, de qualquer forma. Ela não é bem vermelha, como eu disse, mas ainda assim ficou bem legal. E das Flamejantes aí da série Lava, eu coloquei aqui a Renegade Flamejante. Qualquer uma vai encaixar. De novo aqui o Chris e a Jill. Deixa eu mostrar para vocês o outro estilo dela. Também ficou bem bonitinho. Coloquei a Vanguarda Escura. A Biscoitinha e qualquer outra skin de biscoito vai ficar legal. A Brasa, recomendo que você use o seu estilo padrão, que ficou muito lindo. Coloquei também aí o Kodama, encaixa muito no tema dele. A Maeve, também é outra que encaixa muito no tema. A Pijama Gourmet, bem bonitinha. Coloquei a Rainha Otonal, ficou muito legal, cara, é uma que eu com certeza vou usar. A Ave do Sol, no seu estilo padrão, também vai ficar muito da hora, porque é laranja. A Faísca, perfeito, tem laranja, tem vermelho, bem legal. Coloquei também aí a Lançadora, a Safari. E por último, uma em comum, que é a Sagan, bem bonitinha também. Então, manos, é isso daqui. Esses foram os combos aí agora com o segundo estilo da skin e da mochilinha. Agora, cara, vou separar os combos ali para o terceiro estilo da mochila e para o primeiro estilo da Jill. Então, só bora. E prontinho, manos, voltem aqui agora. Bora para os combos aí com a plantinha e a erva no seu estilo azul e a Jill no seu primeiro estilo. Que, mano, os dois estilos dela são a mesma coisa. Então, eu vou mostrar os combos nesse estilo aqui. E aí, já encaixa nos dois, não vai mudar nada. Enfim, bora lá. As mochilas que eu coloquei aqui para ela. Começando da série congelados, eu coloquei a asa do anjo congelado. E qualquer uma congelada vai ficar legal. Da série ícones, o Furakane. E coloquei a katana do ninja também, bem bonitinho. Da lenda dos jogos, está aí novamente a erva. No estilo azul fica bem legal com ela. Mas, independente, dá para usar. E a maquininha aí de escrever. Da Marvel, eu coloquei a mochilinha da Dominó, bem legal. Barbatana do Mordiscadinha. O laço da ursinha, padrãozão. Coloquei também a bolsa de arma da Sofia. A eco mochila do Joey. Tem também a espada nevada. Seja ela ou a shuriken do pé de neve, vai ficar legal. A estrela brilhante da Astral. Coloquei também a número 1. Recomendo que você use o seu estilo padrão. Azul. Tem também o portal fantasma do caveirão. Perfeito para combar aí na cor azul. A coluna espectral, mano. Lindo demais. Coloquei também o disco do Tron, bem interessante. O fato aí da Skelemara também ficou bem bonitinho. E, por último, a mochilinha de leite do Jones e Bovino. Agora, para a mochilinha de erva no seu estilo azul, eu coloquei essas daqui. Então, só bora. Das congeladas, novamente, qualquer uma vai ficar legal. Mas, eu sempre gosto muito da Rubra. Da Sericones, coloquei o Ninja. Da Lenda dos Jogos. A Eloy no estilo do PS5 vai ficar lindo demais, porque ela é toda azul. Coloquei também aí o Chris, obviamente. Está aqui no seu estilo do Resident Evil 8. A Chun-Li fica perfeito. E aqui, a própria Jill. Coloquei também o Deep Freeze, bem bonito. A Valkyria, tanto ela quanto o Ragnarok, vai ficar legal. Tem também a Astral, ótima opção. Coloquei a Atacante Nebulosa da PlayStation Plus e qualquer outra, vai ficar bem legal. O Guarda Honor, também bem interessante. Coloquei a Paradigma, qualquer um dos set também vai ficar muito bom. A Audácia, no seu estilo padrão. E, por último, a Rey Robô, bem bonitinha. Então, manos, é isso daqui. Agora, só faltam os combinhos ali com a máquina de escrever. Então, só bora. E prontinho, manos. Agora, bora para os combos aí com a maquininha de escrever, que também está bem legal, mano. É um mochilinho extremamente simples. Tudo que estiver preto e dourado vai ficar muito bom. Então, só bora. Da DC, coloquei o Sanguinário, bem interessante com ele. Da Lenda dos Jogos, novamente aí o Chris e a Jill, bem bonitinho. Da Marvel, coloquei o Pantera Negra, bem legal. Coloquei também o Cavaleiro Supremo, no estilo dourado. A Celeridade vai ficar bem interessante. Ou qualquer outro aviador. Coloquei aí o Midas, perfeito, mano. Acho que independente do estilo dele, também vai ficar muito legal. Tem aí a Agente de Elite, muito bom. Dá para usar também no Venturion. Coloquei a Banshee, modelo da Balenciaga. Também ficou bem bonitinho. O Corvo Crypt, muito legal. O Hopper também fica bem interessante. Coloquei aí o Reaproveitado, mas não é algo que eu usaria. Tem também a Rebeldia. O Cimitarra, seja ele ou a Feminina, também bem legal. A Ione, muito lindo. Coloquei também a Renegade, dá para usar numa boa. Silenciosa, as cores combinam muito bem. Mesma coisa para a Vitória. Acho que as cores e o estilo combinam muito bem. E por último, a Atacante Espartana, que as cores encaixam tranquilamente. Então, cara, acho que é basicamente isso daqui. Não tem muito mais do que a gente enrolar. Vamos lá para o lobby terminar o vídeo. E prontinho, manos. Já estou aqui no lobby. Agora eu vou falar para vocês o que eu achei. Cara, para mim as duas skins ficaram sério mesmo, perfeitas. Mano, não tenho o que reclamar. A única coisinha ali que eu achei meio esquisito foi o rosto do Chris aqui no seu estilo do Resident Evil 8. Mas, mano, em game a gente nem vê o rosto da skin. A gente vê ali toda a roupa dele, que ficou linda demais. E a gente sabe que é o Chris do Resident Evil 8. Então, cara, ficou muito, muito lindo. Eu gostei muito. O preço do pacote não está caro. Então, se você curtiu, cara, vale a pena sim comprar as duas skins. Não tem isso de, ah, feminina vale mais, compra o que você mais curtiu. Não. As duas ficaram muito legais. Se você gostou, pode comprar tranquilo, que você não vai se arrepender. E como eu falei, o pacotão está num preço muito legal. Dá para comprar numa boa. Então, cara, acho que seja basicamente isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve para dar aquela ajuda. E por último, se você for comprar aí o pacotão do Resident Evil ou qualquer outro item da loja, tem muita coisa legal. Considera usar o meu código, o código MARCONDS, que como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco para o canal. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto.